Eu tenho um MP3 player aqui da DL, maravilhoso gente, DL não é só panela elétrica não, viu? É também esse super MP3 player aqui, lindão, com todas as funções que você pode imaginar. Olha só, esse MP3 aqui é super potente, olha, você vai ouvir muita música. Então, por exemplo, eu estou ligando ele agora aqui, dá só uma olhada, por favor, aguarde, já está na música aqui, acompanha. Olha, está vendo só gente, que bacana, isso aqui é para você colocar no seu braço, essa super alça aqui, para você deixar no seu braço numa boa. Vem com o fone de ouvido também, eu estou mostrando o rosa para você, já dá de presente para a sua namorada. Olha, você vai dar de presente para a sua namorada, esse aqui tem 512 MB de memória, então cabe muita, mas muita música, mais ou menos umas 400 músicas, dependendo do formato que você colocar aí no seu MP3 player, tá bom? Você vai colocar aí na compressão que você quiser, tem o black também, olha que bonitão. Vem com esse fone de ouvido aqui, tem o black, tem o branco também, olha, muito legal. Esse branco aqui combina até com esse rosa aqui, né, que eu estou mostrando para você. Então, olha, você vê que ele já desligou, até para economizar a bateria, né? Inclusive, você coloca uma pilha alcalina, aquela super fina, e pronto, já funciona com uma pilha só, você vai ouvir muita música. Olha só, as meninas aqui, claro que vão adorar o rosa, né? Sua namorada, imagina só ela fazendo um cooper na praia, no campo, na cidade mesmo, na academia, você pode sair, você pode ficar jogadão no sofá também, ouvindo seu MP3 player. São 512 MB de memória, ó, muita música. Inclusive, você pode deixar na função repeat, você pode gravar aqui sua voz durante horas, mais de duas horas de gravação de áudio aqui. Você precisa, por exemplo, decorar alguma coisa de alguma prova, algum texto, alguma coisa que você precisa estudar, você quer gravar aula com o professor, por exemplo, qualquer coisa que você quiser. Você sabe, Best Shop TV é a sua loja na TV e também na internet. Best Shop TV Best Shop TV